Oi pessoal, aqui é a Maria da Família Zaka. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu cozinho feijão. Como me impediram, quem sabe, pra quem sabe parece bobeira, mas pra quem nunca cozinhou é difícil, como também no começo, como sou de família japonesa, eu achei assim o ó do borogodó cozinhar feijão. Errei pra caramba. Então eu vou mostrar. Então é o seguinte, aqui tem um quilo de feijão, vocês deixem no mínimo, pelo menos assim, umas oito horas de molho. Agora não é só pelo fato de cozinhar mais rápido, é pelo fato também de ele não produzir gases, entendeu? Vai ficar mais leve. Então aqui tem um quilo, eu lavei bem, deixei de molho, agora o que eu vou fazer? Vou escorrer, jogar essa água fora e colocar uma outra água e pôr pra cozinhar, tá? E assim, gente, vou dar uma dica. Eu gosto de, na hora de cozinhar feijão, colocar ou linguiça ou bacon, tá? Que fica gostoso. Agora, pra quem não gosta, pode colocar cenoura, coloca cenoura inteira. E por que que eu falo sempre de colocar alguma coisa no feijão? Não sei se vocês repararam. O feijão costuma espirrar e derramar tudo no fogão e suja todo o fogão. E uma dica pra isso não acontecer é nunca cozinhe só o feijão. Coloque uma cenoura ou coloque uma cebola, cebola inteira mesmo, que daí fica gostoso. E vocês podem aproveitar, por exemplo, a cenoura. Depois vocês amassem com um pouquinho do caldo, quem tem criança pequena em casa, tempera bem fraquinho e já serve como papinha pra criança. Pra nenê, tá? E quando não, daí vocês coloquem linguiça ou bacon ou aquilo que vocês quiserem. A quantidade também que vocês quiserem. E eu vou mostrar o seguinte, que eu cozinho assim um quilo e depois eu coloco tudo em potinhos e ponho pra congelar. E cada vez que eu vou fazer a janta ou o almoço, eu descongelo e preparo o feijão. Aí fica sempre o feijão fresquinho e gostoso. Então é assim. Aqui eu vou colocar um quilo de feijão, como eu falei. E o tanto de água, eu vou mostrar pra vocês como que vocês fazem pra não errarem, tá? Pera aí. E ó, vocês colocam o feijão assim e a quantidade de água. Olha, já coloquei a água. Pode ver o tanto de água que eu coloco. Acima do feijão, mais ou menos isso aqui, assim, uns 3 centímetros a 4 centímetros, tá? E agora, no meu feijão, eu vou colocar a linguiça. A linguiça, eu já tirei a pele. Eu vou cortar dessa maneira aqui, ó. Mais ou menos, ó. Tem quanto aqui? Meio centímetro? Vou colocar bastante, porque tem um quilo. Como vou separar em potinhos, eu vou ver mais ou menos um tanto que vai ser suficiente pra tudo, entendeu? Então, uma dica. Quem não quer colocar nada no feijão, como muitas vezes eu faço, pra ele não espirrar, vocês colocam um fio de óleo antes de cozinhar. E daí fica bom também. Ele não espirra de jeito nenhum. Não espirra não, vai espirrar, mas não vai derramar, entendeu? Isso aqui é uma linguiça calabresa. Tem da sadia, tem da perdigão, vocês usem aquele que vocês quiserem, qual vocês gostam mais. Não coloquem sal, não coloquem nada, viu? É água. E o que vocês vão colocar dentro, só. Agora vocês fechem e levem pro fogo. Começou a espirrar. Vocês contem 40 minutos e depois eu volto aqui, tá? Prontinho, entrei aqui na minha cozinha, aqui de lá de dentro. Porque eu não tenho panela pra fogão de indução. Panela de pressão pra fogão de indução. Então eu trouxe pra cá pra cozinhar, tá? Agora eu vou ligar aqui. Fogo alto até pegar pressão. Depois que pega a pressão, abaixa o fogo e deixa 40 minutos. Pronto, pessoal, ó. Já desliguei o feijão. Esperei sair todo o ar, a pressão. E agora eu vou abrir e vou guardar em potinhos pra congelar. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar, ó. Ó. Tá vendo? O tanto de água que ficou, tudo certinho, ó. Tá? Então agora eu vou pegar os potinhos que eu já tenho pra congelar e vou colocando aqui na porção que dá certo aqui na minha casa. Vocês congelem na porção que é da família de vocês. Que nem aqui, ó. Desse tamanho, que eu não sei quantos litros que tem ao certo isso aqui. Mas isso aqui dá pra quatro pessoas tranquilo. Tá? Então a gente coloca, vai colocando e separando aqui, ó. Vai dividindo as linguiças. Colocando. Mais ou menos assim, ó. Tá bem quente, porque eu acabei de tirar do fogo. Pronto, pessoal. Já coloquei tudo no potinho, ó. Aqui eu coloquei mais ou menos uma porção pra três pessoas em cada um. Tá? Três pessoas por quê? É eu, o Guedes e o Guedes como por dois, entendeu? Aí tá aqui, ó. Deu e deu essas esses potinhos e deu duas pequenininhas assim, ó. Que é a porção individual que eu vou mandar pra minha filha. Aí é o seguinte. Leva, espera esfriar agora um pouco. Não totalmente. Deixa amornar. Fecha e coloca tudo no freezer. E aí como que vocês fazem? Cada vez que vocês forem preparar a refeição, vocês tirem do freezer. Não precisa esperar a água descongelada. você coloca numa panela frito o alho, a cebola, o tempero que vocês quiserem e coloque na água quente pra amolecer isso aqui, pra tirar, desgrudar. Vira ele na panela, pode virar direto, congelado e deixa no fogo bem baixinho, tampado e ele vai derretendo e vai apurando, tá? É isso aí. Se quiserem melhor, tem no canal aí, acho que em uma das refeições que eu coloquei e acho que eu temperei o feijão congelado. Tá certo? Então, é só isso, gente. Até a próxima. Esse aí eu não vou experimentar porque tá sem tempero. Não, aqui eu só expliquei aqui como fazer o feijão e guardar em potinhos congelados pra ir fazer aos poucos. Tá bom? Então, até a próxima, gente.